Abertura Começam as emoções deste jogo Rumsey, a metida de bola Desarmou o adversário e saiu com ela Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada Recebe o Ronaldo Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Não é coletivo Ansaldi Recuperaram a bola e partiram para o ataque Mandou a bola para o ataque Agora com o Zaza O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar do gol Ronaldo Rumsey Decidiu jogar pela ponta Toque pelo alto Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance A intenção foi ótima, mas na prática Zaza Que maravilha de jogada está acontecendo Alexandro Lançamento longo para o ataque Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização Kimpong Kimpong Chocou Grande defesa do goleiro Jogou para longe e tirou o perigo dali A batida Sobrou o gol Limpou a área ali atrás Ansaldi Opa Tirou dali do jeito que deu Passou pelo marcador E ele perdeu o domínio da bola E ele consegue afastar a pressão Bonucci Bateu para frente Ronaldo pedindo a bola ali na frente Ele mandou a bola para frente Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É, calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo E a bola rola novamente Com 0x0 ainda no placar Bola lançada para o ataque Recebe Morata Tentou o passe A metida de bola para frente Lá vem o contra-ataque Ramsey Bonucci Ramsey De bala Vai marcar Que foguete Defendeu O homem é uma parede O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Ganhou Gol Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Está aberto o placar O time voltou para a segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo É outra história 60 minutos já de bola rolando O time não perdeu a chance Abriu o placar O time voltou Vim pôr a área da pass Alessandro. Vem com Ansaldi. Botou para correr. E a bola chegou nele. Pode ir com tudo. Está valendo. Ansaldi. A posição é boa. Jogou a bola lá para frente. Ele avança em direção à área. Lá vem o passe pelo alto. Parece que é tarde, mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Olha o lançamento. Recebeu em condições de avançar. Saltou e topou. Gol! Agora o time está na frente. Falta. Falta para acabar. É. Deram um passe para o Kenofa no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e deu para dentro. Bobearam. Mereceram o castigo. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. E eles conseguem ampliar a vantagem. Fez a ligação com o ataque. Ele estava esperto no lance, hein? Ih, rapaz. Agora complicou para eles. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Deu um chutão para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Bonucci. Bonucci. O quarto árbitro levanta a placa. E serão três minutos de acréscimos. Lançou para frente. Tomou a bola na hora certa. Acabou. Vem do jogo. Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Aí o Rampos entrou em campo para vencer dois minutos do jogo. Clássico é assim. Acaba igualando os dois iguais. E foi o que aconteceu nessa creme de fora daqui.